Oi gente, não sei se vocês sabem, mas sou eu com a cabeleireira de Aquiles e tem um tempão que ele tá precisando cortar esse cabelo e eu vou mostrar para vocês como é que tá a situação do cabelo de aqui lá ó nem tá tão feio aí amor nessa posição mas tá enorme e aí eu agora vou cortar o cabelo dele aqui na rua ó nós estamos na rua parado com o carro aqui em Pontal do Coruripe e o único lugarzinho que que eu achei para cortar o cabelo dele foi esse então vamos lá que eu vou cortar o cabelo dele e olha aqui a capa do salão como é personalizada como o cliente é torcedor do Palmeiras a gente bota uma capa de Palmeiras e eu tô com uma alergia brava então gente releve aí o fogo da fuga então primeiro para de ujuba e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E olha como ele tá carequinha. Olha só. Depois tu vai ver, Bi. Na câmera. Pra tu ver como tu tá careca. Só agora eu preciso tirar essa barba, Bi. Não. Isso aqui é só quando vender a casa. Pronto. Tá bom. Pode passar no caixa ali, moço, e pagar, viu? Sim. Não tem uma massagem, não tem uma lavagem. Não, não, só corte. Não, não, só corte. 20 reais. Pague ali, por favor. Cortar cabelo na rua tem disso, né? A barulheira. Agora eu vou cortar o meu. Tu vem pegando, amor, os meus cabelos pra poder botar no saco? O meu é válido. O meu nem... Não, não tá muito grande. Vou só dar uma aparadinha. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra cortar atrás, ó. Eu boto o dedo aqui, meio que redinho, e a partir daqui, eu corto o atraso, ó. Muito santo, quer ver? O tempo quer tá curtinho, só eu só tô dando uma aparadinha. Aí, aqui, eu passo assim, tiro pra estragar. Oquilão, cadê meu óculos? Tá aqui, pendurado no meu... Tá aqui, ó o óculos. Eu tô colocando a foada, viu? Não, amor, para de bater ali. Aí, eu fazer o pezinho lá atrás... O pezinho lá atrás, eu faço assim, ó. Tiro o pente, boto o dedo aqui... Cuidado, aqui não, não passa aqui não. Tiro o pente, boto o pente, boto o dedo, boto o dedo. Não, aqui eu ainda vou passar, vou passar a máquina. Não, não! Atrás! Não, quilão, não! Atrás! Não, quilão, não confio em que eu tô fazendo esse negócio. Gente, sou especialista! Não, não, confio em que eu tô fazendo esse negócio. Aqui, ó, ponte o dedo aqui. Já viu, né? Vida real, aqui cachorro passando, cachorro latindo, marido gritando e pronto. Vem cá, Bi, que a gente vai tirar a nossa foto agora. Pronto. Cabelinho cortado dos dois. Então é isso, os dois de cabelinho cortado. Eu tô parecendo a Jujuba, Bi. Com máquina de cachorro. E espero que vocês tenham gostado. Eita, quilão, no meu ouvido. É cachorro. É. Espero que vocês tenham gostado. E a barulheira é normal, já que a gente tá na rua. Tem cachorro latindo, tem carro passando, tem moto, tem tudo isso. A criança fica me beijando, mas é tudo fingimento, viu? Vou logo avisando pra vocês. Que esse amor é só porque eu tô gravando. Então é isso, gente. Clique em curtir. E aí vocês agora já sabem como é que a gente corta nosso cabelo. É isso aí. Beijo e tchau. Fique com Deus. Tchau.